Vou fazer o teste aqui do FC Twin, é um clone que descomporta o Nintendinho de 8 bits, 60 pinas e o Super Nintendo. Vou tirar aqui o cartucho, vou colocar, vou ligar, olha a terceira opção, pegou de primeiro, ficou dois players, beisebolzinho, nem sei como é que joga, nem que jogo mesmo. Estou mexendo para um lado, para o outro, o cara jogou, remessou a bola e no outro controle, e eu tento rebater, não dei conta, funcionando. Outro joguinho aqui, 8 bits, pega de primeira, levando o action. Joguei muito legal, joguei muito quando era menino, no meu topdinho. Aqui você entrava, você saia no corredor, atirava, afilava, matava os bandido aqui, pegava a cara no negociador. Está funcionando. Agora, vamos testar o Super Nintendo. Coloquei no 16 bits, funcionou de primeira. O joguinho é novo, nunca usado, liguei de vez só para teste. corredor, 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 corredor. Agora, vamos testar outros. Esses jogos vão dar de brinde. Pac-Man, também, jogou de primeiro. Esse Pac-Man, clássico. Olha, quem não lembra, esse clássico, tá aqui mesmo. Olha, foi uma brasileira. Eu já vi com a mão, morri. É isso aí.